Como é que chama? Prazer. Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. No vídeo de agora eu tenho informações sobre a premiação do Campeonato Carioca, muita gente me perguntando, e já adianto, é uma mixaria. Informação sobre o Rodrigo Caio e também Mercado da Bola do Flamengo, jogadores oferecidos e também que estão na mira do Flamengo. Mas antes eu tenho um recado especial pra vocês. É sobre a 1xBet, que é a patrocinadora oficial desse vídeo aqui. Pra quem não conhece a 1xBet, eu vou apresentar. É uma empresa global bookmaker com cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros times pelo mundo. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, galera, é o mais confiável bookmaker do mercado. E não tem apostas só em futebol não, também em esporte. Então não perca tempo. Acompanhe o Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões e várias outras ligas que já estão na linha da 1xBet. E é fácil. É só você se inscrever e fazer um depósito. E usando o meu código promocional, que é o VNE, você vai ter depósito em dobro. Se você depositar 50, usando o meu código, terá 100 no primeiro depósito. Lembrando que o bônus vai até 200 dólares. Então não perca tempo, galera. O link tá aqui, ó, no comentário fixado. É só você acessar esse link e utilizar o meu código e obter esse desconto aí pra vocês. Valeu? Agora, as informações, galera. Vocês também, antes das informações, vocês podem se inscrever no canal, não custa nada. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilha com os amigos e também faça parte do clube de membros. O link aqui na descrição. Rápido, prático e super barato também. E ótimos benefícios pra vocês. Informações, galera. Começo com a informação logo de cara. Eu já havia dito isso anteriormente. Rodrigo Caio fora do jogo desta terça-feira contra o Union Lacalheira. Time chileno que vai encarar o Flamengo nesta terça-feira no Maracanã pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Então, Rodrigo Caio, novamente, sendo desfalque. Eu já fiz um vídeo aqui sobre as condições físicas dele desde janeiro de 2020 até o momento. E vou te falar 11 problemas físicos em 14 meses. Complicada a situação física do zagueiro Rodrigo Caio. Na minha opinião, o melhor zagueiro do elenco. Porém, precisa reajustar essa parte física aí. Porque, de fato, tem sido o calcanhar de Aquiles do camisa 3 rubro negro. Vamos agora para a premiação do Campeonato Carioca. Galera, que mixaria. Vou te falar. Nossa Senhora, ontem eu fui apurar. Porque muita gente estava me perguntando aqui no canal. Falando. E também no meu grupo do Telegram. Só para membros do canal. Já disse para vocês. Quer fazer parte do clube de membros? Link na descrição. É rápido, prático e barato também. E você pode fazer parte do clube lá no Telegram. A gente conversando. E alguns me perguntando. Venei, a premiação do Carioca. Eu fui apurar. Cara, na hora eu não acreditei. Tive que apurar muito. Porque só para entender se era isso mesmo. E todos confirmaram. Vamos lá. O Campeonato Carioca vai dar a premiação total de 5 milhões de reais. Apenas isso. 5 milhões de reais. E esses 5 milhões de reais serão distribuídos da seguinte maneira. Vamos lá. Os semifinalistas. Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda. Faturaram cada um 500 mil reais. Cada um. Ou seja, totaliza 2 milhões de reais. Os dois que passarem para a final terão direito aos seguintes valores. O campeão ganha mais 1,1 milhão e 500 mil reais. Ou seja, totalizando 2 milhões de reais. E o vice ganha mais 500 mil. Totalizando 1 milhão. 500 mil da semifinal e 500 mil pelo vice campeonato. E o campeão 1,5 da decisão mais 500 mil da semifinal. Ou seja, totalizando 2 milhões de reais. Aí, vocês param e pensam. E a Taça Rio? Beleza. Na Taça Rio, apenas o campeão vai faturar dinheiro. E a quantia é de 1 milhão de reais. Totalizando 5 milhões. Então, esse montante que serão distribuídos dessa maneira. Vocês param e pensam assim. Beleza. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara. Correto. E não ganhou nada pelo título da Taça Guanabara. Óbvio que é legal levantar título. Comemorar a 23ª Taça Guanabara da sua história. Mas não ganhou nada financeiramente falando. E outra. O Flamengo que foi campeão da Taça Guanabara. Pode faturar menos que o campeão da Taça Rio. É verdade isso. Sabe por quê? Porque se o Flamengo não passar para a final. Tem que passar para o Valterdonda. Serão dois jogos. Se não passar para a final. Vai ter que ficar só com 500 mil reais. Porque não vai disputar a Taça Rio. E o cara que vai ganhar a Taça Rio. Que não chegou nem entre os quatro primeiros. Pode ganhar mais que o campeão da Taça Guanabara. Qual o sentido nisso? Não sei. Não sei. Mesmo. Fato é que é isso. E tem um detalhe, galera. Esses valores que eu citei agora. São valores brutos. Os clubes ainda terão descontos na quantia de 20%. Referentes a 10% da Ferg. 5% de NSS. E 5% do sindicato. Então assim. O Flamengo ganhou 500 mil reais. Por ter ido à semifinal. Mas desconta 20% aí. Cai para 400 mil reais. Gente, 400 mil reais. Você não paga o salário total. Talvez do Michael. Sabe? Então assim. É muito baixo o valor. Muito baixo. Só para efeito de comparação. O Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil, ganhou pelo título em um jogo, em 90 minutos, 5 milhões de reais. Tudo bem. Não tem jeito. Isso foi uma opção dos clubes. Todos sabiam. Todos assinaram um documento. Então é isso. Não adianta reclamar. Agora é torcer para o Flamengo passar do Volta Redonda e ser campeão. Porque aí fatura 2 milhões de reais. Faturamento de 2 milhões de reais. Que não chega nem a metade da Supercopa do Brasil em um jogo. Valor baixo. Mas não tem jeito. Foi o que foi assinado entre os clubes. Agora mercado da bola, galera. Vamos lá. Tem um argentino aí que está na mira do Flamengo. Se chama Facundo Farias. Um meia de 18 anos. Ele atualmente, ele é cria. Está lá no Colom da Argentina. Jogador jovem. Cria desse time argentino. Só para vocês entenderem. Ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo gostou do nome dele. Só que caso ele chegue. Seria por empréstimo com opção de compra. E ele chegaria para fazer parte do time sub-20. Basicamente é o mesmo cenário do Peralta. Volante paraguaio. Joia paraguaia. Que chegou. Foi contratado pelo Flamengo. Inclusive anda se destacando bastante. Estou preparando um vídeo super especial sobre ele. Ele chegou com empréstimo com opção de compra. Então o caso do Facundo Farias seria a mesma situação. Chegaria para reforçar o time sub-20. Ficaria ali treinando e tal. Treinando também com profissional. Sendo observado. Mas não para fazer parte do elenco profissional. Inclusive eu até conversei com uma pessoa do departamento de futebol. Que me disse o seguinte. Vener. Jogadores desse tipo não chegam para resolver. O que eu quero resolver no elenco profissional. Por fato dele ser meia. Rogério Senna querendo meia. Pensei. Opa. Pode ser para o time profissional. Não. Não é. Inicialmente para o time sub-20. Então é um jogador que de fato. Assim. É muito bem falado lá na Argentina. Conversei com alguns jornalistas argentinos. Todos relataram pontos muito positivos dele. Só que. É isso. Chegaria para o time sub-20. Outro jogador que foi oferecido. Foi o Eizão Guzman. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas enfim. Ele quase foi para o Cruzeiro. Chegou a ser anunciado. Pelo time mineiro. O atual clube dele também. Lá na Colômbia. Ele é colombiano. Tem 23 anos. O atual clube dele lá na Colômbia. O Envigado. Chegou a anunciar também a ida dele para o Cruzeiro. Só que em cima da hora. Cara. Deu o problema. Trâmite burocrático. Desenvolvendo o empresário dele. Que estava fazendo exigências. E aí. Acabou não tendo acordo. E o negócio. Acabou melando. Subiu no telhado. Mas de fato ele também foi oferecido. Obviamente. Não tem como. Olha só gente. Todos os dias. O celular dos dirigentes do Flamengo. Tocam com jogadores sendo oferecidos. Isso é normal. Agora. Quando vaza. Não tem jeito. A gente tem que trazer aqui no canal. Vini Casa Grande. E informar vocês da melhor maneira possível. Mas. De fato. Ele foi oferecido. Pelo que me falaram. Não agrada. 23 anos já. Não chegaria para fazer parte do time Sub-20. Não tem futebol. Para fazer parte do elenco. Me falaram o seguinte. Vini. Se a gente fosse contratar esse jogador. É melhor a gente olhar para a categoria de base. E ver se não tem algum do mesmo nível. E de fato tem. Por exemplo. O Max. Para mim. É do mesmo nível. Se não for melhor que ele. Então assim. É um jogador que foi oferecido. Mas a princípio. Em princípio. Não interessa. A diretoria do Flamengo. É um colombiano. 23 anos. Que joga atualmente no Envigado. Lá da Colômbia. Então é isso galera. Essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Venha Casa Grande. Como eu disse. Se inscreva. Compartilha com os amigos. Ative a notificação. Solta o dedo no like. Isso ajuda muito. Muito mesmo. Faça parte do clube de membros. E é isso galera. Tem mais vídeos ao longo do dia. Ao longo da semana. E ó. Tem uma surpresa para vocês. Entrevista com um dirigente do Flamengo. Fiquem ligados. Obrigados. Não deixem de se inscrever. Porque é uma entrevista que promete. Valeu galera. Um abraço. Fui.